Oi meus amores, vamos pra mais um vídeo aqui no canal Já acabei de organizar aqui a casa Gente, eu tô tão apaixonada nessa minha cama posta Olha, as comprinhas que eu fiz Teve gente que comentou lá no meu lista Que ficaria mais bonito colocando as duas almofadas de roda, né? Que ela lembrou uma roda Só que não tem O meu, meu pincete Que linda Sendo que não tem, gente Então eu coloquei uma almofada beige Pra combinar e eu achei que ficou perfeito Achei que tá igual essas camas de loja Tô apaixonada Antônia, ela fez o primeiro totosito no pinico Precisava comentar isso com vocês Você quer o que, minha criança? Papá, que a mamãe tá fazendo papá Tô aqui fazendo papazinho Vou fritar agora um franguinho E ela quer comer biscoito Saladinha feita, gente Saladinha, frango, arroz de feijão Antônia, ela tá ali, ó Eu vou almoçar que eu vou lá em Caxias Só o novo cheirinho da loja Gente, eu queria um perfume Com esse cheiro aqui E a câmera não quer focar Focou Gente, maravilhoso esse cheiro Muito bom O Vegas Ele tá sendo um novo cheirinho da loja Lá da Balacobaco Separei aqui um pedido É, pra entregar Então eu coloco aqui na bolsa E agora Eu inventei, gente De fazer Um cropped Vai ter fabricação própria Não sei Quero, quero muito Mas eu vou fazer, tipo assim Uma pré-venda dele Vou fazer alguns E aí se o povo gostar Eu quero fazer Porque ele é um cropped Muito diferente Eu tenho certeza absoluta Que eu consigo fazer Vou mostrar Porque eu não Não consigo ficar só falando Pra deixar vocês curiosos Olha, gente Essa aqui é a foto Inspiração Cara, tô com muita ideia De que vai dar certo Espero que dê E lá encaixei Pra ver se eu acho Esse tecido aqui Babado E eu vou fazer esse cropped Meu marido disse Que sabe desenhar Eu sei costurar Quem não sabe Eu já fui costureira Então eu sei costurar Mas aquele cropped Ele não tem muita costura Então, né Vamos ver Se a gente vai conseguir fazer Eu vou sair atrás Desse tecido Cabelo Que ele não tá muito legal Aí tava fazendo Prancha Nossa, até a minha coisa Tá meio estranha Tão percebendo? Olhem só, gente Caiu a televisão Meu Deus Eu nem peguei nada Olha só Minha coxa Meu Deus do céu Quebrou a minha impressora Meu Deus Ainda tentei segurar Bateu na minha mão aqui Tá um pouco vermelha Mas não dá A televisão é muito pesada Meu Deus Gente Depois desse susto O marido veio aqui Aí testou aqui Eu já dei uma limpeza aqui Tá pegando Tá pegando Tá pegando tudo Graças a Deus Gente, eu tava fazendo Meu cabelo Cara Meu Deus Deu assim Um desespero na hora Que eu tentei pegar E não consegui Eu já pensei No meu computador Que é caro Pra caramba Mas deu tudo certo Graças a Deus Não aconteceu nada A Antônia Ela também não tava aqui Obrigada Deus pelo livramento Também A Antônia Ela tá lá No quartinho dela Acabei de preenchar Agora eu vou esperar Ele chegar Ele tá trabalhando Inclusive, gente Eu fiz o Ele tá trabalhando Pra fora agora, tá? Se você for daqui Da região Quiser rebaixar Sua casa Parede 3D Só faz o orçamento Com ele, tá? Quem tá agora pegando Vários serviços Gente, depois de muito procurar Encontrei o tecido Que eu tava querendo Era este daqui, ó Ele é tipo um metalzinho Não sei explicar A mulher disse que era Pra eu ter muito cuidado Porque É um metalzinho mesmo, ó Aí tinham várias cores O metro dele foi 130, gente Vem Não vem um metro, não Vem um pouco mais De um metro Vem assim, ó Essa manta assim, ó Tá vendo? Ela envolve Garota, quem mandou você abrir? Aí eu vou mostrar O que cumpri Cumpri esse fechinho Olha esse fechinho aqui Foi 3 reais Vem 4 Vem 4, não sei Vem 6, né? 2, 4 Ah, vem bastante Esse aqui que vem 4, ó Foi 3,70 Pra fazer o fecho Atrás Infelizmente Não tinha outro tipo De dourado Tá vendo? Que o dourado Tá um pouco diferente Tá vendo? Mas não dá muita diferença Senão você vai ficar Vai ficar nas costas E um alicate Encontrei, gente Lá na cidade Lá no centro do Rio Aqui em Caxia Não tinha E ó Foi tudo Deu 167 E 95 Antonella Isso aqui não pode ficar Na tua mão Porque isso aqui faz machucado E aí Quando eu fizer Eu mostro pra vocês Não sei se eu vou fazer hoje Porque Por conta que eu tenho Que comprar uma tesoura boa Ela falou Porque é pra ter uma tesoura boa Aí Na primeira loja que eu fui Gente, o metro dele Ele tava 160 Tudo que eu gastei Foi 167, ó Até que valeu a pena Foi na Palácio Palácio Alguma Palácio Cristais Fica bem Na Na principal Na rua principal Já começamos Os preparativos Vamos ver se vai dar certo, gente Se eu não me engano Vamos tentar fazer Um ou dois modelos Vamos ver Minha gente Olha aí Essa blusa Esse aqui foi um dos modelos Eu amei Ela é assim Aquele modelo, gente Eu achei mais complicado Mas a gente vai tentar fazer assim Antônia Antônia me imitando Coloquei com essa calça Que é da nova coleção Ela tem Encimento Olha essa bunda Ela tem uma tecnologia nova Que é tipo um enchimentozinho aqui No bumbum Ele é removível E ela é skinny Gente, tá muito lindo esse look Meu Deus Amei demais E também não fica transparente, ó Não tem nada transparente aqui Olha, hein Esse aqui é o segundo modelo Tá vendo, gente? Ele já é mais pontudo Bem bonito Bem garota Sempre colocam com calça Porque já tá perigaxe em cima E embaixo tem que tá coberto Outra ali, ó Ele tá me ajudando Inventando ideia, né, mãe? É É isso, gente Tô continuando aqui Essa calça aqui é a coleção nova Olha que linda Ela é essa bag Que é esse modelo mais boyfriend Mais larguinho Vai ter fotos da coleção nova essa semana Então eu já vou deixar o link aqui da loja Pra quem quiser fazer seu pedido Já faça Das blusinhas também Gente, olha esse look que lindo Amei demais Esse cropped também Achei bem lindo Tem dele no amarelinho também Que tá maravilhoso Eu já fazendo meus spoilers Tem como tu botar Menos, tá? Tá vendo? Tem como tu diminuir Tem como tu aumentar Você que sabe Eu já tô mostrando a coleção aqui pra vocês Vou parar Que eu ainda vou tirar as fotos E... Olha quem tá trabalhando também ainda O que mais a gente vai fazer? Mais nada, né? Vou fazer um detalhezinho aqui na frente Tô aproveitando Que eu tô aqui experimentando, né? Tá, porque eu já pus minha roupa de casa E tô montando uns looks pra loja Gente, tá super em alta essa cor Tô amando Porque aí é tudo dessa cor Trouxe cinto dessa vez Esse tom aqui Acho que aí no vídeo tá mais amarelado Do que ele realmente é E também tem outras cores, ó Aqui são as cores que tem Olha esse rosa que lindo Muito lindo, né? Aí tem branco, preto, marrom Super lindo pra compor assim É um look básico Que dependendo Vai com salto Vai com tênis Vai com tudo Essa aqui é a nossa blusa podrinha Tá bem podrinha No caso, bem amassada Tem dela no preto também Que ia ficar linda aqui Só tô montando mesmo uns looks Porque amanhã eu vou tirar algumas fotos Aí eu tô separando pra ver se eu gosto Eu fiquei apaixonada nesse Olha que lindo Amei muito Tem que passar a blusa Mas essa blusa é muito bom ter Porque ela é básica, né? Sabe? Vai com tudo também E, gente Eu nem ia falar sobre coleção nesse vídeo Mas já que calhou, né? Tô falando Tô falando tudo que tá acontecendo no meu dia É... Nove e meia são... Vai dar oito horas da noite Nove e meia vai... Vamos ter uma reunião Com a nossa arquiteta Vanessa Vou deixar o arroba dela aqui Pra ela mostrar como tá ficando o projeto pra gente Eu não sei se ela vai mostrar o projeto 3D ainda Hum... E ela disse que o térreo tá quase pronto No caso, a parte de baixo Tô tão ansiosa Vocês tão muito tão, né? Ai, gente, tô nervosa Eu acho que eu não vou nem conseguir dar um spoiler Mas eu juro que eu vou tentar Dar um spoilerzinho pra vocês De como tá ficando Vou pensar no caso de vocês ainda, tá? Aí eu tô montando aqui uns looks E... É isso, gente Não tem muita coisa que fazer Eu vou montar aqui pra ver se eu gosto Se tem como dar umas variadas no look Se adivinha, não vai ter Chamada de vídeo Não vai ter reunião pra ver como é que é o projeto Ela disse que acabou tendo uma queda de luz lá E que marcou pra amanhã de manhã Então não vai ter spoiler Pensei que teria, mas não vai ter, gente É isso Como não vai ter mais Eu vou finalizar o vídeo por aqui Que já vai dar nove horas antes da noite Provavelmente o vídeo não vai ficar muito longo Podem me arrasar Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau